Olá amiguinhos, vamos brincar! Turma da Mônica em Uso Racional da Água e Saneamento Básico Ei, Semolinha, vamos brincar! Hã? Esconde, esconde! Não dá, turma! Vou sair com meu pai! Que peninha! É mesmo, eu estava contando que você fosse o pegador! Vamos, pessoal! Esperem! Se quiserem, podem vir com a gente! Jura? Eu topo! Para onde estamos indo, seu Cebola? Aposto que é para uma lanchonete! Ver o jogo do Coringão seria melhor! Calma, turma! Deixa meu pai lhe espomber! Vou levá-los a um lugar que o meu pai me levou quando eu tinha a idade de vocês! E esse lugar ainda existe? É claro que sim, filho! E está bem à nossa frente! O que tem de interessante aqui? Boa pergunta! Calma! Vocês já vão ver! Crianças, essa é a nascente do rio Limoeiro! O quê? Hã? Hã? O que foi que eu disse de tão engrossado? Que esse fiozinho de água que se transforma naquele enorme rio sujo que atravessa a cidade! Não dá pra acreditar, pai! Mois, é verdade! Venham comigo que eu mostro! Vamos, Cascão! Eu não vou deixar você ficar aqui sozinho! Caramba! Como você gosta de pegar no meu pé! No começo do rio, as águas são limpas e cheias de vida, como vocês podem ver! Para de empurrar, Magali! Eu vou com vocês! Só não dá pra beber, porque não é uma água potável e pode causar doenças! Nossa! É por isso que eu tenho medo de água! Como assim? Eu entendi! Nem eu! Bem, é que toda vez que chove, o rio recebe as impurezas que a água da chuva carrega no caminho por onde passa! Credo! Entendi! E o que é água potável? É a água que se calega num poste estoncial do pai! Não, filho! A água potável não possui gosto, cor nem cheiro! É própria para beber e fazer a nossa comida! Tem essa água na torneira de casa! É verdade! Como pode? Estão vendo aquele canal ali, crianças? Sim! Para que serve! É através dele que a água é captada e levada até uma estação de tratamento de água! Lá, ela passa por vários processos, até ser transformada em água potável, que abastece nossas casas, escolas, hospitais, etc. Que legal! Hum... Espera um pouco! O que foi, Mônica? Lembra quando eu falei que esse rio era grande e sujo na cidade? Lembro! E é verdade! Por que o rio está daquele jeito lá, cheirando mal e sem vida? Será que o senhor pode responder, pai? Vou tentar! À medida que o rio faz o seu percurso, começa a sofrer com os impactos da civilização à sua margem. Primeiro com as propriedades rurais que precisam se preocupar em não deixar os produtos usados na lavoura caírem no rio. E as casas na área rural precisam cuidar dos esgotos para que eles não poluam as águas. Esse tipo de poluição afeta todo o ecossistema dessa região, desde os animais até as plantas. Puxa vida! Que triste! Nem me fale! Continua, pai! Nas áreas urbanas, vamos nos deparar com a cidade que contém os bairros normais e também casas construídas em locais com ocupações irregulares. Em todas essas áreas, precisa haver serviços de água tratada, coletada e tratamento dos esgotos. Porque, quando as casas não têm os serviços, muitos moradores acabam fazendo ligações clandestinas de água potável, causando vazamentos e correndo sérios riscos de beber água contaminada. O lixo é descartado em qualquer lugar, como terrenos baldios, mas principalmente no rio. Os esgotos correm a céu aberto e os habitantes desses locais, principalmente as crianças, sofrem com doenças como Diarreia, verminose, hepatite, leptospirose e etc. Muitos desses moradores levam os seus esgotos até o rio mais próximo. Outros ligam os esgotos às tubulações das galerias pluviais que existem na cidade. Galerias pluviais? O que é isso? Nunca ouvi falar! Selv-Plaqué! Para recolher a água da chuva que entra na boca de lobo e é transportada por elas até o rio praticamente limpa. Mas, infelizmente, isso não acontece. E as águas que chegam ao rio estão cada vez mais poluídas com os esgotos domésticos. Trazendo também a sujeia das ruas da cidade. Que muitas vezes entopem as galerias e acabam provocando enchentes de grandes proporções com prejuízos à população. É por todos esses motivos que o rio cheira mal e está sem vida na cidade. E não tem como salvá-lo, seu cebola! O que foi, turma? Por que estão me olhando assim? Eu tenho medo de água, mas não desejo mal ao rio! Concordo! Cascão, você é demais! Tenho colação de ovo! Respondendo a sua pergunta, Cascão, isso vai depender do esforço das autoridades e da colaboração da população! É? Que tipo de colaboração? Eu também quero saber! Noda de jogar lixo nas ruas, terrenos baldios e rios. Lugar de lixo é no lixo! A água potável não nasce na torneira. Ela vem de longe e muita gente trabalha duro para deixá-la boa para beber. Quando pagamos a conta de água e esgotos, a gente ajuda que mais pessoas possam ter saneamento básico onde moram. A água de nossos rios precisa ser bem usada para que não seja necessário tirar tanta água da natureza. O que também ajudaria muito na despoluição do nosso rio, essa população ligasse os esgotos domésticos para suas casas às redes de esgoto que existem na cidade e não em fossas ou nas redes de água de chuva. Desta forma, eles seriam levados para uma estação de esgoto, onde passariam por vários processos de limpeza. O resultado é uma água limpa. Ela não pode ser consumida por pessoas, mas pode ser usada na irrigação de plantações, na indústria, na lavagem de ruas da cidade e a maior parte dela devolvida ao rio poluído. Em resumo, a vida das pessoas é bem melhor se a cidade tiver saneamento básico. Todos têm mais saúde, as crianças aprendem melhor na escola, os rios e praias ficam limpos. Que legal! Aprendi muito hoje! Quando eu crescer, vou trazer o meu filho aqui e falar tudo o que o senhor falou. Mas vamos! O que você quis dizer com nós? É, Mônica? Explica pra gente! Hã? Hã? Mônica, aparece! Vamos embora! Isto não é hora de brincar de esconde-esconde! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo! Beijo!